E ainda aqui na capital paulista, o Tribunal de Contas fez um novo alerta para irregularidades nos cemitérios. Confira a reportagem de Camila Iuniz. O Tribunal aprovou o envio de alerta à Prefeitura depois de apontar possíveis irregularidades nas empresas que gerem os cemitérios paulistanos. Um dos pontos destacados pelos conselheiros do TCM é o de não cumprimento da medida que garante a gratuidade do sepultamento para doadores de órgãos. Os conselheiros pedem que a SP Regula e o Serviço Funerário adotem as providências para garantir que as concessionárias implementem imediatamente avisos sobre todas as formas de gratuidades e cumpram as regras estabelecidas. O conselheiro corregedor do Tribunal, João Antônio, afirmou ainda que as empresas que ganharam a disputa pela concessão estão oferecendo pacotes mais caros. O TCM também questiona a manutenção de serviços como segurança, limpeza, jardinagem e acesso à informação. Baseado em uma das cláusulas da concessão de obrigatoriedade de segurança, o Tribunal ainda debate uma eventual possibilidade de as empresas ressarcirem as famílias nos casos em que os túmulos são violados. De acordo com a pesquisa Datafolha, realizada no início deste mês, 58% dos entrevistados afirmaram que os serviços dos cemitérios não melhoraram com a participação da iniciativa privada, enquanto o número dos que viram mudanças positivas é de 9%. No ano passado, os 22 cemitérios de São Paulo foram concedidos para a iniciativa privada. As empresas ganharam o direito de gerir os cemitérios por 25 anos.